Aquele dia eu posso lançar, Cleitinha, agora? No copo, agora é na garrafa, Na boca da garrafa Joga a mão pra cima e diz assim, Eu parei de beber No copo, no copo, no copo, Agora é na garrafa, Na boca da garrafa E pra comemorar, eu parei de beber No copo, agora é na garrafa, Na boca da garrafa E pra comemorar, eu parei de beber No copo, no copo, no copo, Agora é na garrafa Café só presta quente, já tem que ser morno E o homem tem que ser bom de cama pra não levar fama de corno Vamos lá meninos, vai Caprichar Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vem aqui ó, olha eu no meio da galera Curtindo e bebendo com a mulherada Solteiro de mão E daqui pra frente agora é só brindar Joga a mão pra cima, que tá solteiro Diz assim ó, eu parei de beber No copo, no copo, no copo Agora é na garrafa, na boca da garrafa e pra comemorar Eu parei de beber no copo Agora é na garrafa, na boca da garrafa e pra comemorar Agora é na garrafa, na boca da garrafa e pra comemorar Eu parei de beber no copo, agora é na garrafa, na boca da garrafa E daqui ó, olha eu no meio da galera E daqui ó, olha eu no meio da galera Eu parei de beber no copo, agora é na garrafa e pra comemorar Eu parei de beber no copo, agora é na garrafa, na boca da garrafa e pra comemorar Eu parei de beber no copo, agora é na garrafa Agora é na garrafa Eu parei de beber Eu também Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Mas a malvinha não me quer só porque eu vim da roça A malvinha não me quer só porque eu vim da roça Mas só porque eu vim da roça A malvinha não me quer só porque eu vim da roça A malvinha não me quer só porque eu vim da roça A malvinha não me quer só porque eu vim da roça Vai, a malvinha não me quer só porque eu vim da roça A malvinha não me quer só porque eu tô no pezinho Gosta Gossa, eu sou peronela que ela gosta Gossa Gossa, eu sou peronela que ela gosta Oi, Tiago Ela exige meu telê, meu Deus Como não queremos dar de um Brasil, ó Quando a novinha não me quer, é só A novinha não me quer Não é só porque eu vim da roça Não é só porque eu vim da roça Quem é não me quer Diz se roça Eu sou peronela que ela gosta Gossa Eu sou peronela que ela gosta Roça Eu sou peronela que ela gosta Roça Eu sou peronela que ela gosta Diz se roça Roça Ô, roça Eu sou peronela que ela gosta A gente tá roça Eu sou peronela Gossa E quem gostou levanta a mão e dá um gritão Olha a cibuada E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo e que eu não te quero, mas sou eu Você só me usava na segunda, sexta, no final de semana Me dava uma rasteira, mas como diz o ditado Que brinca com fogo, um dia queimado, você se queimou E hoje tá sofrendo, tá aprovando do próprio veneno Quando você me liga, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Aceita que o mundo tá passando, então respeita Vamos lá E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo e que eu não te quero, mas sou eu Você só me usava na segunda, sexta, no final de semana Me dava uma rasteira, mas como diz o ditado Que brinca com fogo, um dia queimado, você se queimou E hoje tá sofrendo, fala de ousada Quando você me liga, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, tô solteiro E você em casa Quando você me liga, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro Eu te sinto, tô na barra, tô solteiro Tô na barra, tô soltoiro Você me liga, tô na barra, tô solteiro Tô na barra, tô solteiro Agora você me quer Tô na barra, tô solteiro Tô na barra, tô solteiro E cara de pau sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Eu deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Quero encontrar, vai na balada, plane A real vive com a stop dela, mano Por isso que não se encaixou Perdeu seu time Quero encontrar, vai na balada, plane Só quero sem ninguém pra pagar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, já vou desligar O que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Quero encontrar, vai na balada, plane A real vive com a stop dela, mano O que isso que não se encaixou Perdeu seu time Quero encontrar, vai na balada, plane A real vive com a stop dela, mano O que isso que não se encaixou Perdeu seu time Quero encontrar, vai na balada, plane A real vive com a stop dela, mano Quero encontrar, vai na balada, plane A real vive com a stop dela, mano Mal olhamos um pra outro E tudo é motivo pra brigar E pelo nosso compromisso Está virando um ar dessa visão Relacionamento de aparência No final cê tá aqui Me segue! Eu só queria você do meu lado Faz o seu jogo a você e de você Passa daqui que seu nome é passado Agora levante a sua mão e dê um tchau Pra aquela pessoa que te fez sofrer Tchau pra você Tchau Tchau pra você Eu vou partir do plano bem Agora o meu compromisso É como a palavra No fim de semana Vento de amanhecer Eu vou Eu vou discutir E bem longe de você Queimando Eu só queria você do meu lado Também não Vai no seu jogo a vocês e de você Vento e volta Faz o seu nome é passado Tchau pra você Agora o meu compromisso é com a balada No fim de semana, tomando gelada Vendo o dia amanhecer Agora o meu compromisso é com os manteiros O uísque de doce, o saco de gelo Vendo o dia amanhecer Agora o meu compromisso é com a balada No fim de semana, tomando gelada Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Agora o meu compromisso é com a balada No fim de semana, tomando gelada Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Quem mandou tu me perdoe Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Eu tenho um segredo, eu vou te revelar Estou apaixonado e quero me entregar A gata que eu gosto não podia saber Mas saiba que agora Eu tenho um segredo, eu vou te revelar Estou apaixonado e quero me entregar Salvo na balada, eu sei que é bom Estou alucinado pra provar seu valor Você é diferente, me fez enlouquecer A festa tá bombando e eu vou te dizer Sabe quem eu vou beijar? Sabe quem eu quero pegar? Eu tenho um segredo, eu vou te revelar Estou apaixonado pra provar seu valor Estou apaixonado e quero me entregar Tá solteiro, tá solteiro, tá solteiro Tá solteiro não, mais uma vez Eu tenho um segredo na balada, eu sei que é bom Eu tenho um segredo, eu tenho um segredo Eu tenho um segredo, 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 eu tenho um seg Saia da base, pra escarim, menino Pra acompanhar de piso Tem contas da vida que a gente não perde A gente se livra O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha, o vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Posso pôr que se encher Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Eu não tenho certeza se deixei de te amar Você pedi pra eu deixar de apela Criei vergonha na cara e resolvi mudar Sangue Joga a mão pra cima e diga aí que eu quero ouvir Se joga e vem Eu tô tomando o teu gelo como esquia de burro Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor Só cansei de dar amor Oh, boy, leva a gelo E de tanto você pedi pra eu deixar de apela Primeiro é ganha na cara e resolvi mudar Sei Tô tomando ele na parada com o esquia de burro Tomando o teixeira com o esquia de burro Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Eu tô tomando o teixeira com o esquia de burro Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Pra quem encher Eu não tenho certeza se deixei de te amar Beleza de sorriso Só vai aqui Eu tô tentando pra você Vai E quem gostou faz o quê? Quem tá solteiro grita eu Quem tá solteiro grita eu E daí se eu pego todas Que eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor E daí se eu pego todas Tá falando mal de mim Tá com dor Tá com dor Vai Há 24 horas e 43 segundos Que ela me deu uma hora E contou pra todo mundo Ela disse que eu não vai Que eu não vejo Na corda Ô, boa da boca Vai Ela falou Que pro Pedro Mas eu nunca voltava Mas foi só me ver Vai, vai, vai Mas e... Olha que eu me lembrei Eu tô tentando pra você Tá falando mal de mim Aquele jeito Que eu me lembrei Dá um vídeo no chão Tirando aqui pra mim Eu tô tentando pra você Eu tô tentando pra você Tá falando mal de mim Tá com dor De curto É a seleção rock É a seleção pra tu chorar Vai, 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 vai Ô, Lele Quem já levou um falha de alguém Levante a mão aí Quem já levou um falha de alguém Vai E quem já deu a volta por cima Dá um gritão aí Vai Daquele jeito Olha a chuva Verdade Vai, Thiago Vamo do segundo 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 Obrigado nessa água Nunca pertei Ditação é vanão Agora eu já me cansei Eu te valorizava Todo dia, toda hora Você que me deixou E agora é você Vai, vai, vai Eu já tô em onda Vai, 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 vai Eu já tô em onda Vai, 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 vai Tá vendo aí, tá vendo O meu brilho que chamou Cavalista aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Desprezou e agora a vida tá estimulou Cavalista aqui Cavalista aqui Cavalista aí, tá vendo aí Cavalista aqui Cavalista aqui Cavalista aqui Cavalista aqui Vai, 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 vai correndo Vai, 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 vai correndo Vai, 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 vai Joga a mão pra cima aí Quem tá super ida é na chuva Tá chovendo aí, vai Epa, te aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Te aliança no bolso Para gastar dinheiro Você vai se aliançar no bolso Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido Que pra cá eu vambora E pra mulher nervosa o presente é o calmante Não deixa o rádio em casa nem a banda na amante Eu tô topando mesmo, eu tô topando tudo Apaixonado em casa e na rua E bate a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E bate a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E bate a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E bate a aliança no bolso, vai cantar em sentença Eu tô topando Faz essa voz, essa mente pra quem é comprometido Que pra cair na porra sai de casal e esconde Quando eu era novo não podia gastar Acho que a gente tá no tribo Pra uma negra errosa o pesante que é amante Não deixa eu lá de casa nem abandona amante Eu tô topando mesmo, eu tô topando tudo Apaixonado em casa E vou te aliançar no bolso e vamos gastar dinheiro E vou te aliançar no bolso para gastar dinheiro E vou te aliançar no bolso E vou te aliançar no bolso para gastar dinheiro Eu tô topando mesmo, 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 eu Eu venho na loteria, vou morar em Dubai, agora você me quer Eu venho na loteria, vou morar em Dubai, agora você me quer Eu venho na loteria, vou morar em Dubai, agora você me quer Olha que você me humilhou e sempre me deixou Jogador no canto, um objeto sem valor, agora eu tô no ouro 100% melhor, peixe, gostei, gostei Fala que você me humilhou e sempre me deixou Jogador no canto, um objeto sem valor Eu venho na loteria, vou morar em Dubai, agora você me quer Vá pra casa do seu pai, eu vou morar em Dubai, agora vai pra segunda Ou vai, ou vai, ou vai, olha agora você me quer Vá pra casa do seu pai, vai, 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 vai E agora você me quer, vá pra casa do seu pai Vai, 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 vai E agora você me quer Olha que você me humilhou e sempre me deixou Jogador no canto, um objeto sem valor Agora eu tô no ouro, 100% melhor, peixe, gostei Eu venho na loteria, vou morar em Dubai, agora você me quer Vá pra casa do seu pai, vai, 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 vai Eu quero, eu quero Me diga um esquema com mais Vai Vai, Jorjão Vai, Jorjão Vai, Jorjão Pra quem tá apaixonado, chanado, chanado Você tá apaixonado, você? Me ama, eu lhe deixo Me ama, eu lhe deixo Me aguentar, mas preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dar meus carinhos Tenta enxergar-se, coloque em meu lugar Sou as palavras ao vento Não tem sentimento Ou quando você diz que me quer O meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Ver se muda de atitude Aceite, é só a culpa Por que não depende só de mim Para o nosso amor Para o nosso amor viver Perdido Vai, Jorjão Vai, Jorjão Capricha aí, Doroz A terra do escapote Vai Quando você diz que me quer O meu coração fica maluco Se enche de duvidas Se enche de duvidas Para o meu coração fica maluco Para o nosso amor viver Em nome dessa paixão Você também tem que me amar E eu me deixe Me ama ou me deixe E eu me deixe Me ama ou me deixe Tipo assim Não dá, mas preciso te falar Nunca seria amar sozinho Dia 22, sem cavaleiros, sem barreiros Se os anjos cantam o nosso amor, quem é que vai duvidar, hein? No primeiro instante, e que era amor No momento em que a gente se entregou Já te amo tanto, sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E somente é mais linda ainda Mas só não veio de outras vidas Vou te amar em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir numa casinha Não acaba dormindo de coxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh No primeiro instante Eu vi que era amor É que nos meus sonhos você é linda Eu somente é mais linda ainda Nossa mão veio de outras vidas Vou te amar em outras vidas É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha E numa cama dormir de coxinha Deus abençoou a nossa união E os ágeos que dão nosso amor 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 Parece loucura, amigo Que eu vou te contar Mas agora acredite A mina que eu fico é louca Me chama pra realizar um feitiche A mina que eu fico é louca Me chama pra realizar um feitiche E não quer mais fazer amor Agora é Já não quer mais fazer amor E aí Vai verão Primeiro som Pimô Eu sou ela, prima dela, amiga dela E a irmã dela Ai O de irmã dela é da canela Adoro André Duísque Da canela Parece uma cor a lei E eu me dei bem Eu me dei bem Surgi pro cachorro puloso Encontro o velho carrulhoso Com uma morena e uma loura Ela fez uma vez a dor E agora viciou Eu sou ela, amiga dela Já não quer mais fazer amor Só eu e ela Amiga dela Vai Eu sou ela, amiga dela Eu sou ela, amiga dela Agora eu sou ela, amiga dela 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 Lá na casa dela Vem aqui, pô Vai Eu não quero esses Intertenimento Vai Calim, pode jogar Vai Vai Hoje eu tô terrível Vou jogar a mão pra cima Vou jogar a mão pra cima E pedir um disco É vagabundo Ei, 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 ei Aceita Vou jogar a mão pra cima Vou jogar a mão pra cima Vou jogar a mão pra cima Ei, 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 ei Cinco тысячуем Eu já peguei a viga A casa tá sozinha Hoje não vai prestar Pra Roma sem alfim pra balada Eu já tô terrível Eu tô aqui todo Vou pra Roma sem alfim pra balada E hoje eu tô terrível Eu já tô terrível Vou pra Roma sem alfim pra balada É disponível Eu já tô terrível Eu já tô terrível Se pra Roma sem alfim Eu já tô terrível Ela não quis namorar Perdeu o caso do início Não quer só eu Tô cheio de rio Sai da peste Sei que são destranhos Pode compreende também Já peguei a viga Mas quero você com alfim A casa tá sozinha Pra Roma sem alfim pra balada Você que é rio Você que é rio Ou pra Roma sem alfim pra balada Vai Vai Você que é rio Você que é rio Ou pra Roma sem alfim pra balada Ou pra Roma sem alfim pra balada Você que é rio Você que é rio Será que eu já tô terrível Você que é rio Volou geral Você que é rio Quem tem amigo coro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e grita eu, eu, eu Ele não gosta do que tem, nunca lhe deu valor Não leva pro cinema, não deixa eu botar a mão Aí vem o Ricardão, meu carinho deu pressão O que é que ele é? É dois, é dois É dois, é dois É dois Ela é linda no calo e manda jantar Oh, vada boca É dois, fala Reinaldi Natal, para de ousada É dois, fala Reinaldi Natal, para de ousada É dois, é dois Ele não diga do que tem, nunca lhe deu valor Não leva bruxa e nem malha, deixa faltar amor Vai ver o Ricardão, deu carinho e deu pressão Qualquer que ele é É dor É muito mais É dor É dor É dor É dor É dor Ele não chama ela de linda Diz que é o café 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 É dor É dor É dor É dor Olha que é É dor 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 Vou me falar que você tá de namorado novo Que sou eu Porque vacilou e me perdeu Seu orgulho Falou mais alto que a paixão Que não me ama e não quer mais voltar É louca por mim e não quer sumir Sei que está Conamorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado E quer estar aqui do meu lado Ela tá velha agora, Debra, beijo Porque seu coração bate com o peruano Que sou eu Que sou eu E não quer sumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado 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 Que sou eu Mas a carne é fraca Deus Viva Novo, novo Tô te ligando pra falar Tô te ligando pra falar Saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Mas não é que eu queira voltar Só saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Eu tô ligando Só pra te avisar Que eu sinto saada Tô te ligando pra falar Que eu nunca falei Durando a consciência Você é pagado É se assustar Pensar que não sou eu Mas isso é só remorso E que eu tinha perdido Você é tão maravilhosa É o círculo de mulher É tão intensa Quando o homem sabe o que quer É a pena lembrar Que tem de seu amor Foi a pena rebelde Eu sinto saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Mas não é que eu queira voltar É só saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Eu tô ligando só pra te avisar Que eu sinto saudade Eu tô ligando só pra te avisar Vamos balançar tudo Balançando tudo Vai novinha Vai novinha Vai balança aí Todo mundo se aquece Vai Adoro Vai Vai novinha Vai no chão Chão A galera tá pedindo Aqui toca no paredão Chão 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 Olha se eu quero poesia Escuto rampa nova Escuto de japan Os caras que eu sou Fã Olha se eu morbi Tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é cigir Eu quero ver, liga meu paredão E vem a menina no sal A galera tá pedindo a me porta no paredão Show, 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 show Show, 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 show Vai, vai, vai Tiago, eu não vou valorar, Tiago Olha, irmão, você tá tão caro Mas a galera tá pedindo a me porta no paredão Show, 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 show Lá unha vai no chão Lá unha vai no chão Show, 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 show Se eu quero poesia, escuto roupa nova Escuto o Dijamado, cavaleiro Se eu sou o povo e tô solteiro na balada Não me arreta nada Eu quero é curtir, eu quero é Ligar meu paredão e ver A galera tá pedindo a me porta no paredão Show, 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 show Show, 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 show. Quando liga o som do carro Tá tocando o pavo Com o vizinho escutando Da ironia e silvano Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Pra no peito esmagar Um Jorge e Matheus Uma canção pra maltrata O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe todas tomas sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre tá na sofrência Quem chora e sofre tá na chorência Quem sofre, chora e bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Quem chora e sofre tá na chorência Quem sofre, chora e bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre, chora e bebe, se esquece Quem sofre, chora e bebe, se esquece Quem sofre, chora e bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece O que sofre, chora e bebe, se esquece Por amar Por amar A gente bebe todas tomas sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre, chora e bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre, quem chora Quem sofre, chora e bebe, se esquece Paixão no coração Quem sofre, se liga nessa aí, ó Vai, vai, vai Comigo Uma mão vai no juízo, outra no coração E a rocha, e a rocha pra esquecer Essa paixão, mão na cintura E a outra na cabeça E mexe, mexe, amei E bem que eu tinha razão Você não me amava, dizer eu te amo E essa nossa paixão É por ilusão, não passou de engano Eu não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Foi bom enquanto durou Você me feriu, mas eu sei como sara Para cicatrizar, eu vou encher a cara O amor vai no juízo, outra no coração E a rocha, e a rocha Uma cintura, e a outra na cabeça E mexe, mexe, mexe O amor vai no juízo, outra no coração E a rocha, e a rocha pra esquecer Essa paixão, mão na cintura E a outra na cabeça E mexe, mexe, mexe E vem que eu tinha razão Te amo E essa nossa paixão É por ilusão Não passou, não passou de engano Eu não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Foi bom enquanto durou Você me feriu, mas eu sei como sara Eu vou encher a cara O amor vai no juízo, outra no coração E a rocha, e a rocha Mão na cintura, e a outra na cabeça E mexe, mexe, mexe O amor vai no juízo, outra no coração E a rocha, e a rocha pra esquecer Essa paixão, mão na cintura E a rocha, e a rocha pra esquecer E mexe, mexe O amor vai no Cintura E a rocha, e a rocha E na comecinha lembra o vovô Olha, tô lindo de tarde Eu vou pro Horóis Pra ligar pra as novinhas E já matava no rolé Pela cidade Com o ferro ano das meninas Da época do Cruzeiro Só por ostitação Já me lembro de 51 Mas na nota também Vou votar o meu CD Que é pra tocar Oi, mãe, eu vou acima Espina, espina E na comecinha lembra o vovô Espina, espina Na comecinha lembra o vovô Domingo de tarde Eu vou pro Horóis Pra ligar pra as novinhas Já matava no rolé Pela cidade Com o ferro ano das meninas Da época do Cruzeiro Só por ostitação Vou votar meu CD Vou votar meu CD Vai, mãe, vai, vai, vai E vira, e vira Não vai ser o que Vira, vira Não vai ser o que Não vai ser o que Um, dois, três e Olha a ferroada E a mão do soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca E a mão do soca Vira, vira, vira Vira, vira, vira E a mão do soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Vira, vira, vira Amigãozão, amigãozão Mas eu quero dormir de noite Eu quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca, vem Vira, vira, vira Soca, soca, soca Soca, soca, soca Fica, fica, fica Fábio Vamos dançar Vamos dançar Ventei a posição E a novinha Vamos dançar Fazer é muito fácil Se liga no movimento Todo mundo vai fazer A nova onda do momento Eu disse Desce, remexe E agora desce 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 Peruleiro Tá passando E não respeita Eu disse Desce, remexe E agora desce Desce, remexe Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce Primeiro senhor, vai! Amigo Marcelo Freitas, estamos juntos, Marcelo Freitas Imagina o que tá lá Primeiro senhor, Marcelo Freitas Ei, 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 ei É assim que o primeiro ano tá passando pra frente Eita, senhor Levante a mão pro céu e diga obrigado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro e desmantelado Qual é o meu estado civil? Solteiro Estado civil Largado Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Então se jogue, vai, vai Levante a mão pro céu e diga obrigado E aí? Eu tô solteiro e desmantelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro e desmantelado E a minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Só pra lá, mamãe, vai jogar praga pra lá Meus irmãos todos casados e eu não tô nem ligado Prefiro estar sozinho do que alguém perturbando Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro e desmantelado Para que diga obrigado Eu tô solteiro e desmantelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro e desmantelado 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 Pra que diga obrigado Quem te viu, quem te vê Aqui devo a honra de vir me procurar Olha só pra você Batendo na minha porta pedindo pra voltar E ainda vem na maior cara de pau Me falando que tá com saudade Se pensar que vai ter outra chance Você só pode tá de sacanagem Nem vem com esse papo de arrependimento Já se esqueceu de todo o mal que causou Eu te dei várias oportunidades Pra tentar mudar e você não mudou Quer dizer que tá com saudade Só que vai ficar na vontade Pode esperar sentada Enquanto tu tá sofrendo eu não tô sentindo nada E digo mais ó Olha quem tá apelando, implorando o meu amor Iludida que eu volto, chora e pede por favor Olha quem tá apelando, implorando o meu amor Iludida que eu volto, chora e pede Fez tudo isso, quer voltar? Iludida que eu volto, chora e pede, por favor A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez, agora vai pro fim da fila A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez, agora vai pro fim da fila Dia 22 de Barreiros Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulherada e loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô no Pernambuco E pega fogo Alasque E pega fogo Cavaré Bora e vai lançar, bicha Olha que sou Daquele jeito Olha a pegava do leão Vai, bicha Eu sou o marido fuleiro Eu sou o cabaçapado Eu sou mais raparieiro Eu sou desmantelado E quem quiser falar comigo Vá na porta de um cabaré Minha mulher já botou gai Arrubando sujeito E disse que rapariga Tá no meu sangue, não tem jeito Que vai jogar minhas coisas lá na porta do cabaré Comedia Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulherada e loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô no Pernambuco Pega fogo Cavaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulherada e loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira Eu não ia mexer de entretenimento Vai Galito, vai Galito Vai Thiagão Vai Vai Tá dando grausões Antes do CD Vai Maguinho Eu quero mais um, vai Apaixonado, vai Eu tenho mil motivos Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje que a espinha usando zero flor E no meu pensamento só você Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais me enganar Me dá uma chance pra eu te provar Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais me enganar Me dá uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te adoro É como eu quero o teu corpo no meu corpo Parabéns Vai lá pegar Olha a pegada da Alemanha Não brinque, não brinque, não brinque Que saca o rameiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Quando eu estou com você É lindo, rei do dia Oh, cantor bonito Esse cara sorriu Adoro ver a lua cheia assim na madrugada É lindo, rei do dia Amanhecendo na calçada E querendo te ver Olha que o céu e o mar Se parece com você A brilhar nos seus olhos De veres estrelas E teu sorriso Vomina a bolsa de batom Amor, adoro tê-la Amor, adoro ver a lua cheia assim na madrugada E o céu e o mar Se parece com você É lindo, rei do dia E teu sorriso Vomina a bolsa de batom Amor, adoro tê-la Amor, adoro tê-la Não brinque, não brinque, não brinque Isso é cavaleira Ei, 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 ei Oh, sofrência Capricha aí, meu alemão Vai, vamo falar de amor Vem, se joga Diga comigo assim, vai A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era Amor de verdade E sabe disso assim, vai O me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Me apavorei Quando vi os seus sorrisos Lindo se abrindo, desferindo E indo Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos Lindo se abrindo, desferindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais Pensei que nunca mais ia te ver Pensei que nunca mais Pensei que nunca mais Pensei que nunca mais Quanto mais Eu me apaixonei Por você Você pode provar um, dois milhões de vezes Mas nunca vão se igualar os meus Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar do meu ano e o meu aqui Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou Na noite de criação e daão Eu vou Eu vou Escute o que você vai te dar o que você vai te dar o que você vai me E hoje está fazendo um ano O dia e o mês Foi a primeira vez Do que me prometeu Sempre se esqueceu Se todos nossos planos Nossos filhos Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditasse Sem juramento E agora estou sozinho Eu vou continuar nessa vida boa um dia 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 Eu vou continuar nessa vida Eu vou continuar nessa vida boa um dia 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 Eu vou continuar nessa vida boa um dia